Amorim Corp Composites Uma unidade de negócio que está dividida em 25 segmentos de negócio completamente distintos, desde o aeroespacial aos pavimentos, que é aquilo que a gente vem cá hoje falar, até ao footwear, até, portanto, abrange um conjunto de áreas de negócio muitíssimo diversas e muitíssimo também interessantes, com aplicações muito diferentes da cortiça. Algo que é importante também salientar, e vivemos dias também que acho que importam também reforçar essa mensagem, que passa muito pela questão de algo que faz parte do DNA da Grupo Amorim, neste caso em particular da Amorim Corp Composites, que é tudo o que seja relacionado com sustentabilidade. Portanto, fala-se muito hoje em dia naquilo que é a pegada de carbono, tudo o que diz respeito ao nosso desenvolvimento de produtos na Amorim Corp Composites, há sempre essa preocupação. Portanto, nós temos um forte core relacionado com a inovação e a R&D, e todos os novos produtos que nós desenvolvemos, entre os quais as bases de pavimentos que hoje vimos aqui apresentar, têm uma forte componente sempre ligada à sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade é algo para nós que é muito intrínseco, está sempre ligado àquilo que é o nosso negócio, e por isso para nós é importante também sempre reforçar essa mensagem, numa altura em que muito se fala naquilo que são as preocupações ambientais, aquilo que é a pegada que cada produto e que cada um de nós contribui para o ambiente. Passando então àquilo que nos traz hoje aqui aos dias de brigolais de Leroy Merlin, passar a explicar-vos então qual é a nossa oferta de bases para pavimentos. As bases para pavimentos têm várias denominações, ou é bases ou é underlays, depende um bocadinho do país em que estamos a falar. A Amorim Corp Composites também tem uma abrangência global, mundial, onde vende esta tipologia de artigos em diversas geografias, e que depois esta tipologia de artigos também diverge muito de país para país e de geografia para geografia, porque o modelo de instalação, de construção também muda muito de país para país. Concentrando-nos aqui hoje naquilo que é Portugal e o modelo construtivo de Portugal, é para nós importante salientar quais são os principais atributos, efetivamente, de cada um dos nossos produtos. Portanto, a nossa coleção, a nossa abordagem ao desenvolvimento de uma coleção para bases para pavimentos, prendeu-se muito essencialmente com aquilo que existe como categoria de pavimentos no mercado. Ou seja, existem um conjunto de categorias já existentes, desde os laminados, aos resilientes, os chamados LVTs, os vinílicos, aos pisos de madeira, aos pisos cerâmicos. E, portanto, havendo todo este leque de tipologias diferentes de pavimentos que existem no mercado, houve uma preocupação muito grande por parte da Amorim Core Composites no desenvolvimento daquilo que são as bases que servem, então, de grande apoio ao sistema piso como um todo. E aí, a Amorim Core Composites desenvolveu, efetivamente, uma base específica, pelo menos uma base específica para cada um destes tipos de pavimentos. E porquê? Porque cada base vai realmente ter um comportamento no sistema piso como um todo diferente entre si. Uma base que nós vamos desenvolver, e já vamos ver dois casos práticos daquilo que são os nossos produtos, uma base, por exemplo, para pisos vinílicos, tem características muito específicas que foram exclusivamente desenvolvidas para tal. Já uma base, por exemplo, para pisos laminados, tem especificações e todo um conjunto de atributos que varia consoante também aquilo que são os pisos que estamos a falar. Ou seja, assim, muito sumariamente, é claro que se calhar não é possível verem desse lado, é uma amostra muito pequenina, mas aqui temos um exemplo da abordagem como nós fazemos o nosso desenvolvimento. Ou seja, cada um destas pequenas amostras de material, nós temos aqui umas amostras um pouquinho maior, mas servem efetivamente propósitos diferentes. Ou seja, uma base 100% de cortiça, em que efetivamente tem um propósito de papiros laminados, outra base de cortiça com poliortanos, portanto, e outra base com cortiça combinada com levas. Este racional que vocês vão aparecendo, que vão vendo, é possível perceber que os bases de cortiça já não são só bases de cortiça. Portanto, já são bases de cortiça combinadas com outros materiais, neste caso, poliortanos, evas, borrachas, entre outros, que permitem um conjunto de finalidades de aplicação distintas entre si. Portanto, a ideia passa muito em cada uma das aplicações que nós desenvolvemos, em cada um destes underlays, pegando, por exemplo, aqui num caso em que depois já vamos ver em particular, neste exemplo desta base, que é uma base para pisos resilientes, os chamados vinílicos, as bases para esta categoria de piso que tem crescido ano após ano. E a preocupação da Amorin Core Composites foi, quando se deu este boom do crescimento dos pisos resilientes, a Amorin Core Composites foi pioneira no desenvolvimento de uma base para esta tipologia de artigo. Pronto, aqui qual é a preocupação? Já vamos ver depois a demonstração em particular, mas a preocupação passa sempre por proteger o piso final, portanto há essa preocupação sempre de todas as bases, o seu fim é basicamente protegerem o sistema piso e aumentarem, claro, a longevidade do piso com as características iniciais desde que o seu consumidor compra na primeira hora. Portanto, aqui a abordagem passa muito por isso, há um conjunto de características que vão contribuir para isso, quer sejam elas acústicas, térmicas, a resiliência do material, e isso tudo nós então vamos abordar hoje na nossa demonstração de produto, onde vamos abordar precisamente este artigo que é o Go4Cork Unique e o Go4Cork Plus. Portanto, se calhar passava então à fase da demonstração, onde vamos, o meu colega vai demonstrar efetivamente quais são estes atributos que eu estou aqui a falar do ponto de vista prático, ou seja, percebermos aqui efetivamente, por exemplo, nesta primeira base que o colega está a abrir é o Underlay Go4Cork, a base Go4Cork Plus, e neste caso a base Go4Cork Plus que nós desenvolvemos já tem uma barreira de vapor incorporada, mas vamos começar com um conjunto então de características que dizem respeito àquilo que é o material. Portanto, uma das principais características do material é efetivamente a resiliência e a capacidade de absorver as irregularidades dos pisos. Como vai ser possível verificar, cada vez que nós instalamos um novo piso, há a preocupação de perceber, ok, este piso está a ser instalado sobre um piso já existente, está a ser instalado em cima de uma laje nova que foi agora construída, qual é o sistema piso onde o nosso novo pavimento vai ser instalado. Pronto, essa preocupação, acima de tudo, passa por, ok, nós vamos instalar um novo pavimento em cima de uma laje nova, em cima de um piso existente, como estava a dizer, e a principal preocupação passa por regularizar todo esse piso que lá estava anterior, ou a laje, para podermos instalar um novo piso. Isto quer dizer o quê? A nossa base de cortiça tem que ter a capacidade, uma base de 2 milímetros de cortiça, por exemplo, tem que ter a capacidade de absorver as irregularidades que estão no piso imediatamente abaixo, seja uma laje, seja um piso que já esteja lá anteriormente. Portanto, 2 milímetros de cortiça em termos de espessura vão permitir corrigir até 1.8 milímetros de irregularidades que existam na laje. Isto é a capacidade da cortiça, e a cortiça combinada com outros materiais, de conseguir efetivamente fazer essa recuperação. Outro dos grandes atributos, e o colega está a representar, por exemplo, uma carga em cima do pavimento. Nós temos ali duas lâminas instaladas em cima do pavimento. Uma outra característica importante das nossas bases é efetivamente esta propriedade anti-sleep que permite que as lâminas do pavimento que estejam a serem instaladas não corram e que fiquem estáticas no local onde estão a serem instaladas. Portanto, este caminhar que o colega está aqui a exemplificar acaba também por ser uma característica importante que nós destacamos. Portanto, nós já falámos na resiliência, falámos no anti-sleep e aqui falámos também um bocadinho naquilo que é a abordagem acústica, ou seja, um dos principais atributos que queremos ver resolvidos quando moramos numa habitação, quer a gente esteja a falar de um edifício comercial ou residencial, algo que nós quando compramos um piso que não queremos fazer é passar ruídos para os pisos inferiores ou para os pisos superiores. As bases de cortiça têm essa finalidade, ou seja, há dois tipos de ruído, essencialmente, ruído de impacto e o ruído aéreo e o que faz é efetivamente com que a base o que faz é reter estas frequências de ruído e basicamente quem está nos andares acima, imediatamente acima ou imediatamente abaixo, a maior parte do ruído causado pelo andar, pelo tráfego das pessoas, deixa de ser audível. Praticamente a maior parte das frequências ficam perdidas e deixa de ser audível. Uma base de cortiça, como é o caso desta do Plus Vapor Barrier, consegue ter uma diminuição de um ruído de impacto de 20 decibéis, isto para termos uma ideia, 20 decibéis, um escritório com 4 a 5 pessoas, produz um ruído de 34, 35 decibéis, portanto redução de 20 decibéis é realmente significativo naquilo que é a dinâmica de um sistema piso como um todo. Portanto, esta é uma das importâncias que gostávamos de, este é um dos atributos que gostávamos efetivamente de ressaltar. Para além da questão acústica também, há a questão térmica, ou seja, é algo que é muito conhecido, principalmente nas bases de cortiça, é o efeito térmico e a diferença térmica, que é como o colega está a exemplificar, quando nós temos um piso em que embaixo tem uma base de cortiça, a capacidade de resistência térmica é muito superior quando não há qualquer base instalada, ou seja, o que estamos a querer dizer é que a base de cortiça, efetivamente, neste caso o Go4Cork Plus, consegue reter tudo aquilo que são os desvios de temperatura nas divisões que estão imediatamente acima, abaixo, divisões interiores de uma casa, por exemplo, se eu estou a aquecer a minha sala e os quartos, se eu não tenho qualquer sistema de aquecimento, se eu não tiver materiais de isolamento, neste caso térmicos, que permitam isolar a temperatura que eu estou ali a contribuir, vou ter um gasto de energia imenso e não vou reter qualquer parte da temperatura. Portanto, a base de cortiça tem também essa finalidade de escudo térmico perante aquilo que é o aquecimento ou o arrefecimento. A parte do antiderrapante é, efetivamente, o tal propriedade da cortiça, portanto, tem a parte do anti-sleep, é uma propriedade que a cortiça acaba por ter, que é este gripe que não permite que as lâminas que são imediatamente instaladas em cima deslizem, e quando mesmo do crescimento do piso, fazem com que este crescimento seja controlado pela base de cortiça. Eu acho que agora, se calhar, Oliveira, passávamos... A base terá associado para publicar... Ah, certo. Há essa... Só do ponto de vista de aplicação, maioritariamente, a maior parte dos instaladores já o sabem, agora, o faça-voce é mesmo, acho que é importante, e acho que também aqui os dias de bricolais também têm essa premissa, que é também dar um bocadinho de algumas dicas a quem vai instalar em casa. Mas, efetivamente, a base deve ser instalada, ou melhor, o piso que é instalado depois, deve ser instalado perpendicular à forma como a base é instalada. Portanto, desta forma vai evitar que a base rasgue, vai evitar que haja qualquer tipo de desvios, e assim há um isolamento total e completo daquilo que é a base. O Oliveira, quando está aqui a caminhar, efetivamente é perceptível, não há qualquer movimento das placas, há, portanto, todo este gripe que é dado pela cortiça, acaba por ser muito importante para não haver aqui qualquer desvio em relação às lâminas que estamos aqui a verificar. Certo, 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 pronto. O Oliveira está a ressalvar aqui uma questão que acho que é relevante, que é, quando nós estamos a comparar uma base de cortiça com outra base qualquer, há a questão da gestão da expectativa, ou seja, nós quando estamos a comprar uma base de cortiça e estamos a dizer que ela tem uma redução de ruído de impacto de 20 dB, por exemplo, ou que este tem 2 milímetros hoje, ela vai ter 2 milímetros daqui a 10 anos. Principalmente, porquê? Porque a cortiça tem uma capacidade de resiliência muitíssimo grande. E há um exemplo muito fácil das pessoas que estão em casa também perceberem o que é que estamos aqui a falar. Quando nós abrimos uma garrafa de vinho, por exemplo, e tiramos uma rolha, rapidamente, e passado poucos segundos, nós não vamos conseguir voltar a colocá-la dentro da rolha outra vez, porque ela ganhou outra vez a sua dimensão original. Ela voltou a ganhar a espessura original. As bases têm exatamente o mesmo comportamento, ou seja, se eu hoje estou a dizer, se eu hoje venho à loja do Romerlan, compro uma base de Go4Cork Plus ou Go4Cork Unique, e eu digo que esta base tem 2 milímetros de espessura e tem 20 dB de redução de ruído de impacto e tem um escudo térmico que equivale a um determinado número, eu estou a dizer que estes atributos são válidas hoje e daqui a 10 anos. Ou seja, não há qualquer alteração dos atributos muito por causa disso, principalmente porque a cortiça tem essa capacidade de recuperação, da resiliência, que lhe dá o atributo hoje e daqui a 5, 10 anos, ao longo da vida, útil do edifício. Pronto, agora há a questão, acho que é importante, se calhar passamos aos sistemas, aos pavimentos vinílicos, com uma aplicação da nossa base especialmente desenvolvida para o efeito, que é o Go4Cork Unique. E aqui volto uma vez mais a recordar, trata-se de uma base em 1.6 milímetros de espessura, uma base que é composta por cortiça e evas de alta densidade e aqui a questão e a preocupação no desenvolvimento desta base, em particular, teve muito a ver com o quê? Cada vez mais nós assistimos ao crescimento desta gama de artigos resilientes, os chamados pisos resilientes, os LVTs, os pisos vinílicos, os SPCs, os WPCs e cada vez mais estes pisos têm a particularidade e o exemplo que o colega tem aqui a mostrar é um piso muito fino, de espessura muito fina, 2 milímetros e meio, 3 milímetros de espessura, portanto são pisos com uma espessura muito fina, em que o sistema de encaixe, se não for devidamente protegido, rapidamente vai partir. E quando eu estou a falar do devidamente protegido, estou efetivamente a ressaltar, a ressalvar, perdão, uma das principais características deste material. Portanto, porquê é que a gente combina cortiça com outros materiais? A cortiça tem uma propriedade muito linkada àquilo que falámos já para a base Go4Cork, Go4Cork Plus, muito relacionada com a acústica, a térmica. As evas de alta densidade, portanto, que também são provenientes das indústrias de calçado, por exemplo, há toda uma economia circular, apenas um à parte, há toda uma economia circular aqui à volta dos nossos produtos da Amorim Core Composites e, portanto, nós fechamos o ciclo dos materiais, não deixamos que estes materiais acabem em aterro e reutilizamos, recuperamos estes materiais que são novos e incorporamos nos nossos produtos. Portanto, esta eva, voltando ao porquê das evas, estas evas de alta densidade, o que vão fazer, que era aquilo que o colega estava a demonstrar, é vão fazer com que o sistema de clique, quando sujeita uma carga, e o que é que é uma carga? É basicamente, o colega pode demonstrar, é, seja em edifícios comerciais ou em edifícios residenciais, é as pessoas andarem em cima das zonas da junta, chamada junta, é eu instalar uma mobília, um sofá, uma cama, em cima desta parte do piso e o que é que a base faz? Basicamente, como é uma base com 600 km³ de densidade, ou seja, isto significa que é muitíssimo densa, vai ser um escudo de proteção ao sistema clique para que este não parta. Imaginem, quem está em casa pode imaginar que cada vez que calcassem numa lâmina na zona da junta com mais força, ou ao fazer uma remodelação em casa, estivessem a colocar um sofá na zona da junta, iam partir a junta, iam ter que substituir toda a zona do piso, ia ser uma grande chatice, uma grande complicação e uma despesa completamente desnecessária. Isso é tudo, é basicamente a base de Go4Cork Unique que consegue ressalvar essa situação. Portanto, é uma base que também, tal como a Go4Cork Plus tem uma propriedade acústica também muitíssimo interessante, tem 21 dB sobre um piso vinílico, depois depende muito dos sistemas de piso que são instalados em cima, mas acima de tudo é uma base que permite suportar muitas cargas, ou seja, se eu tiver objetos de grande dimensão, grande ou pequena dimensão, que caiam em cima do piso vinílico, aquilo que nós não queremos é que fique uma moça, que fique algum tipo de indentação, ou seja, uma marca no piso, e isso claramente que é um dos principais contributos da base Go4Cork Unique, é efetivamente evitar essa moça, evitar esse desgaste do material e o facto de ficar um material rapidamente destruído. Porquê? Porque tem uma capacidade grande de absorção dessas cargas, portanto, não só como o colega está a demonstrar ao andar em cima do piso, que são, no fundo, cargas de curta duração, mas de enorme intensidade, que é uma pessoa a andar, imaginem num espaço comercial, como é a loja do Luguer Merlin, o número de pessoas que passa aqui diariamente, estes pisos têm que ter algum índice de proteção, caso contrário, rapidamente se desgastam e rapidamente ficam destruídos. Portanto, as bases contribuem muito nesse sentido e nessa orientação. A questão térmica é, mais uma vez, a valia e o porquê da cortiça também estar aqui inserida nesta aplicação, tende muito também para esse sentido, ou seja, uma validação daquilo que é todo o escudo térmico, mais uma vez, que uma base de cortiça consegue atribuir ao sistema piso como um todo. E eu falo sempre no sistema piso, porquê? Porque o sistema piso é composto, pelo menos, por três camadas. O piso final, que é aquele que o Oliveira estava a pisar ainda agora, a base, que é a base intermédia e depois a laje de botão ou o piso que existe, que já lá está, ou se tiver a fazer uma obra de renovação e se tiver a instalar um piso novo em cima, a minha primeira camada vai ser o piso que lá está. Portanto, a capacidade, e reparem numa coisa, à partida, pode parecer que uma base com 1.6mm de espessura tenha uma baixa capacidade de regularização, mas pelo contrário, o facto de ter as cortiças e as evas, isto é um material altamente denso, portanto, isto é muito difícil de rasgar, tem uma tensão de rotura altíssima, mesmo para quem está a instalar, e foi fácil e foi fácil perceber quando o colega desenrolou o rolo, basicamente ele desenrola sozinho, dada a sua densidade, mas esta dimensão da carga então é importante para conseguir regularizar, compensar, principalmente porque acontece muito isto, em todo lado, e acho que depois aqui nas lojas, as pessoas que são responsáveis das secções, principalmente dos pisos, observam muito isto, que é os pisos resilientes quando são adquiridos, muito boa parte das vezes quando são renovações é para instalar em cima de um piso existente, um piso, por exemplo, cerâmico, numa cozinha, numa casa de banho, e o que é que acontece com os pisos cerâmicos? Têm sempre uma junta entre o azulejo, entre cada azulejo, há uma zona de junta. O que é que esta base faz? Embora tenha só 1.6mm, ela foi desenhada com 1.6mm, precisamente para não aumentar também a cota do piso final, e ao mesmo tempo consegue, em 1.6mm, compensar as irregularidades, portanto, de uma cerâmica, de um piso de cerâmica que tem a zona da junta, acaba por ser completamente compensado com uma base com esta capacidade. Principalmente porque as evas, tendo alta densidade, conseguem, efetivamente, comprometer, conseguem efetivamente ter o compromisso de regularizar todas essas zonas das juntas, etc. Pronto, toda a questão que também é importante ressalvar, que é, tendo em conta um piso muito, já agora podemos chegar, tendo em conta um piso tão fino como é um piso vinílico desta dimensão, é muito fácil, se eu tiver um cerâmico em baixo, ou uma laje de botão, a ter pequenas areias, pequenas pedras, em que rapidamente, num piso de 2mm, vai haver um efeito de telegrafia. O efeito de telegrafia, o que é que é? É esse areado todo que fica, que está na laje, que é muito, é aquele botão, é areado de cimento com água, portanto, vai ficar um conjunto de areado, que depois, com a carga, vamos ver toda essa telegrafia a passar para cima. Vamos ter todas as marcas da laje que está imediatamente abaixo, no piso em cima. O que é que a base de Go4Cork Unique vai fazer? Precisamente é regularizar, colmatar essas irregularidades, prender essas areias para que elas não passem para o piso. Portanto, basicamente, a função principal das bases, neste caso, das bases Go4Cork, são, efetivamente, um, a regularização de todos os pisos, dois, uma proteção, quer seja ela acústica, quer seja ela térmica, portanto, enorme componente térmica e acústica que existem nas bases Go4Cork, sejam elas, essas que nós estamos aqui a ver hoje, a incidir hoje, hoje estamos aqui a incidir em duas em particular, o Unique e o Plus, mas, tal como vimos, temos esta amplitude da gama que cobre todas as categorias de piso que existem no mercado e, portanto, há essas principais características. A capacidade da regularização, acústica, térmica, a proteção contra cargas, contra pesos, a durabilidade do material ao longo da vida, acaba por ser, acompanha todo o período de vida do produto. Quando comparado com outras componentes, com outras matérias-primas, então, aí é gritante a capacidade da cortiça versus os outros materiais, portanto, as componentes e as características do material permanecem intactas durante a vida útil do edifício e, neste caso, do pavimento, que é aquilo que a gente está a falar. Dada essa resiliência de um material natural, como é o caso da cortiça, acho que o exemplo que demos há bocadinho é altamente fácil de perceber como a cortiça tem essa capacidade. Portanto, a capacidade de se adaptar ao meio onde está a ser instalada e aí é a regularização, ou seja, vai adaptar as irregularidades do piso, absorvê-las e não deixar que elas passem para cima. Vai servir de escudo acústico para que eu não tenha qualquer tipo de transmissão de ruído de impacto para andares superiores ou andares completamente contigos. Vai servir de escudo térmico para conseguir, num espaço que esteja a ser aquecido ou arrefecido, eu manter as condições de aquecimento e de arrefecimento para que estas não passem para outras zonas da habitação. Portanto, tem aqui um conjunto vastíssimo de características, já para não falar, e voltando à questão da sustentabilidade, que acho que também vos diz a todos em casa um pouco, cada vez mais, que quando estão a adquirir um produto com estas características à base de cortiça, adquirem, efetivamente, um produto com características sustentáveis, com uma capacidade elevada de contribuir para aquilo que é hoje muito falado, que é a pegada de carbono e a importância que isto traz para todos nós. Portanto, para finalizar, efetivamente, acho que é importante salientar a forma como, efetivamente, as bases Go4Cork, a base de cortiça, conseguem aumentar o período útil de vida dos nossos produtos. Acho que é altamente importante salientar, efetivamente, que conseguimos, independentemente de ter aqui um melhor ou pior piso final, a base consegue, de certa forma, um equilíbrio muito interessante para o sistema piso como um todo, garantindo os atributos que, por muitas vezes, às vezes, não são dados pelo piso, a questão acústica, por exemplo, nem sempre é dado pelo piso final e esse gap vai ser colmatado, efetivamente, com a introdução das nossas bases Go4Cork, sejam elas o Plus ou o Unique, como falámos aqui hoje. Portanto, desde já, agradecer também a vossa atenção desse lado, espero que tenhamos conseguido contribuir com algum conhecimento do nosso lado sobre as bases de cortiça. Portanto, há aqui uma panóplia muito grande de materiais que a Amorim Corp Composite explora no Le Roi Merlin. Hoje falámos de uma categoria que são as bases para pavimentos. Estamos também presentes no Le Roi Merlin em outras categorias, seja nos materiais de construção, seja na secção de decoração. Portanto, há uma amplitude diversa onde os materiais à base de cortiça se podem e são utilizados e desafio a quem está em casa também a descobrir um pouquinho mais sobre os produtos que temos, não só estes que são mais técnicos e são produtos altamente eficientes na sua aplicação, mas produtos que depois servem em outras aplicações, como os materiais de decoração, que vocês podem encontrar aqui na loja do Le Roi Merlin, na secção de decoração. Portanto, desde já, o meu obrigado. O obrigado da Amorim Corp Composite ao Le Roi Merlin pelos ex-bricolais e obrigado aí em casa.